Ô Bia, eu sei que você fez com todo carinho esse tópico com as cascas de laranja, mas preciso dar um recado sobre isso. A gente consultou a dermatologista e ela explicou que a laranja é uma fruta cítrica, não é tão forte como o limão, mas ainda assim a laranja também pode acabar causando uma irritação na pele, uma alergia, até uma queimadura quando se combina isso com o sol. Então assim que você puder, não deixe de lavar bem a pele que ficou em contato ali com as cascas de laranja, tá? E guarda de recordação. Não, agora tudo bem, não tem sol agora, tá tudo certo, você já usou mesmo. Depois guarda de recordação, tá? Isso vale pra todo mundo em casa e pra quem tá assistindo a gente também. Cuidado com essa brincadeira.